Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Léo da Show de Cozinhas. Vamos, Léo, vamos vender cozinha do jeitinho que eu gosto, vamos lá? É isso aí. Quantos instaladores você tem? 50. Como é que você faz para se comunicar com eles? Tudo com o radinho Nextel. Olha aqui, ó. Beleza. Apertou, já está no ar. Ô, tem alguém por aí? Pronto. Marcenaria própria. Garantia de 3 anos. Em alguns 5 anos, o importante de marcenaria, lembra aquela história de avanço, recuo, arremate. É, as construtoras modernas fazem ângulo de 90 graus, assim, assim. 90 graus para ele é um nome, né? Tem que aproveitar, gente. Fala que é teste. Tudo bem, Branca, é teste? Viu como funciona? Onde é que está o Branca? Quem é? Branca, era o Sr. Léo, agora é o Galebe aqui do Shopping. Estamos no meio de uma gravação. Onde você está, Branca? Fala para a gente aí. Eu estou aqui no Jardim Víria. Está instalando uma cozinha aí ou está passeando? Não, eu terminei de instalar a cozinha lá no... Lá por lá do Tarrapouso Tavares, ali no quilômetro 14. Eu terminei, estou indo para casa agora. Estou na divisa de Adena, né? Que divisa de Adena, você já admira. Gostei. Falou, Branca. Vai com Deus, bom descanso. Nós vamos continuar a gravação aqui. Já falamos já com você. Um abraço. É isso aí. Show de cozinhas. Legal, gostei. Cozinhas em 8 vezes, sem juros. Elétrodomésticos em 8 vezes, sem juros. Eu dou o telefone da Nextel no final. Mas é legal, os 50 instaladores têm um radinho. Exatamente. Quer dizer, eu preciso achar uma instaladora na hora. Importante. Show de cozinhas, preocupação com o consumidor. Por trás de contas, nós temos uma quantidade de consumidores mês e uma responsabilidade muito grande nesses 14 anos, 10 anos, fazendo shopping tudo direto. Então, eu posso falar uma coisa? O Léo é campeão. Ele tem cabeça de empresário do ano 2000 para frente. Ele está preocupado, ele sabe que 99 é ano de problema. Ano de problema é ano de... Solução. É ano de solução. Ele vai inventar muito mais solução do que qualquer outro ano. Então, certo ou não? Vamos lá. Cozinha. Cozinha. Toda esquina. Essa é a Bianca. 1,20m superior e 1,20m inferior. Gabinete duplo e simples. Armário duplo superior e simples. Certo. São 5 peças, 8 parcelas de R$ 88. E outra, você também divide em 8 a linha branca, eletrodoméstico e tal? E cobrimos qualquer oferta. Pode correr o mercado, linha branca, cobrimos qualquer oferta e cozinha também. Não, marca que ele trabalha. Bosch. O que mais? Mallory. Mallory. Você tem também Sharp. Marca legal. Tem mais. Comprou acima de R$ 2.000. Vamos ver o que você ganha. Corre para cá. Dá uma olhada. Corre. Cara, deixa eu ir correndo. Olha aqui. Lava-louças Mallory. Acima de R$ 2.000, ganha uma lava-louça. Agora, R$ 9 endereços. É isso aí. Vamos lá. Você tem. Telefone. Lapa 3862-680, Pinheiros 8814563. E nos seguintes shoppings. Casa Imóvel, Decor Center 1, Decor Center de Anchieta, Interlagos, Arikanduva, LARCenter e Lara ABC. Telefone. 222-5311. Vem que é 10. Até o dia 20, hein? O cara faz o que fala.